Música Ora boas pessoal sejam então muito bem-vindos aqui ao Batman Arkham City Estamos no episódio número 15 Vamos sair daqui deste local É eu, o que está acontecendo lá? Bruce, não é bom O General tem pelo menos 30 casos confirmados Há cerca de 50 em Mercy E parece que o padrão se repete em toda a cidade Eu vi uma simulação O sangue do Joker poderia estar em tantos como 2.000 pessoas por dia As primeiras fatalities são esperadas logo depois disso Estou no caminho de volta para o Freeze agora Espero que o sangue do sangue que eu extraiço do Raish Vai completar a formula Espero que você esteja certo Até que o Freeze Hummm Ok Exato, até por aqui Está-se mesmo a ver Será que vamos chegar lá tipo sem ninguém me chatear? Era engraçado Encontre o cofino Mas isto não deve ser o seu futuro, Gothel E vamos nós Vai-se abrir a porta Ok Ok O que é que temos para aqui, velhote? Ah O que é que vais querer de mim? Ah O que é que vai chegar? O que é que vai chegar? Ah, é por ali Ok, ok Ah, mais que percebidos Nem vou dar o trabalho de desmanada É mesmo por aqui É mesmo por aqui É, mas isto é um Pois é Vamos já destruir isto Opa Opa Agora que todos os containers de Titan estão destruídos Eu deveria voltar ao Bane e ver como ele está fazendo Exatamente Finalmente terminei aquela side quest do Bane Este panel é protegido usando protocolos de Encryption de Tiger Eu não posso decryptá-lo sem acesso ao programa de controle do Master Que o Strange usa Ok Então Já percebi que vem para ali Então Onde é que queres que eu vá, velhote? Estou meia anora 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 Era esta Era esta Exato, borrifei Feche o Chocapique Temos aqui uma cena para apanhar Dá sempre jeito Não estou a ver para onde é que tenho de ir Mas Sei que temos de ir com o Freeze Se não me engano o Freeze era lá para cima Por isso Opa Assim de repente Se eu fosse o Freeze Não é que eu dava Então Vejamos Não Não é por aqui Ué Saída por aqui Ok Estou sempre em frente Estou sempre em frente Oii RONGA TECLA Estou virado para o lado errado Estou virado para o lado correto Estou virado para o lado correto Exato Vamos lá então Vamos lá então Abrir esta portinhola Mas já que estou aqui Vou apanhar aquilo não Parece-me extremamente bem não Parece-me extremamente bem não Agora O que é que eu Troféu de cheirada Troféu de cheirada Mas se eu meter os cortes na água Eu vou com os porcos Não é Ou não Por lá de comentário Exatamente Um bocadinho enchercado Bem Voltemos então Ora então será do meu lado esquerdo Provavelmente Ali Mas Confirmando Traz do lado direito Traz do lado direito Traz do lado direito aqui Calma Batman Calma Não era bem por aqui mas acho que também dá Ou não Não está trancado De raio esparta pá Tem de ir lá pelo fundo Calma 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 Ok Será por aqui é o carro certozinho Exatamente Abrimos a portinhola Cá está Carabel de Batman faz um save-zit Terminal de Metro, cá estamos. Será que eu preciso querer ir? Ora, isto é do Bane, se não me engano, não é? Vamos lá ver. Exato. Então... Ora, esconderijo do Bane. Apertamento da polícia. Caraca. Deve ser por aqui, exato. E onde é que estou? Boa pergunta. Deve ser este caramelo aqui? Só pode. Marquei as esconderijo do Bane. Está-se bem. E como é que eu vou sair daqui, velhote? Protocolo 10 vai começar em 2 horas. Sejas assim. Ah, então. Já não se plana? É assim? Acelerar um bocadinho aqui. Não, não é isto que eu queria. Era assim isto. E agora? Desliza. Apanha e desliza. Ah, era tão bom. Era tão bem feito. Ah, falhaço Batman. Ah, até um belhote. Ah, até um belhote. Ah, acaste uns arolhos, chaval. Ah, é um belhote. 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 Aí vem alguém. Um belhote. Um belhote. Um belhote. O nosso trabalho seria mais fácil. Mas, entre você e eu. Eu ouço que os Cobblepots têm todos os tipos de drogas em eles. Fumou de fumo, eu seis. Toma, toma. Incha. Um já foi. Ele se deram. Pau. Homem tem Night Vision em tudo. Por aqui. Falei-me. Eu lhe encontrei. Ok. Está tudo enviado. Está a ser senhora. Como é que eu me pirava daqui? Isso é que eu já não me lembro. Mas está aqui qualquer coisa. A gente vai buscar. Ok. Não é isto. Os Cobblepots começaram a usar as deficiências. Eles vão bloquear atapos de cabeça em cabeça. Mas essas deficiências podem proteger-lhes de uma forma de prevenção. Falei-me. Eu acho que até bloqueio tudo. Eu vou morrer aqui. Mal. Estou-me a chatear. Espaço para sério. Pum. Você... Estou-me a morrer aqui. Isto vai ser fácil, pet. Estou-me a sinceridade. Você está com medo? Estou-me a morrer? Estou-me a morrer? Estou te preocupado? Estou preocupado? Não agarras nisso, não! Então, vejamos, e assim... Timba! Boa noite para ti! Até tinhas botas entre ti, chaval! Ok, o que é que se passa para aqui? Não se passa nada! Vim aqui só te afiabrar! Está-se mesmo a ver! Vim aqui só te afiabrar! Se passa mesmo nada aqui! Ah, está-se bem! Vamos detonar então isto! Ixi! Por que é que eu fecho sempre isto em cima de mim? Um grande dilema! O que começa com um ticco e acaba com um choque? Ok, então... Antes de mais, quatro... E vai ser assim... Não, não, não... Isto é daqueles enigmas... Isto é para um malta inteligente! Não é para mim! Não é para mim! Não é para mim, pá! Siga! Ok, deduzo-se que agora tenho de ir para este lado! Está-se mesmo a ver! Estamos na correria! Aqui pelo metro! Estranho! Não deve ser por aqui não! Não! Como é que eu vou subir para esta parte? Isto é que era bem pensado, não? Isto é para a quieto do homem de fazer! Não para mim! Ok, então... Vamos... Voltar atrás! Porque não é para que isto entendi! Está-se mesmo a ver! Não, Batman! Corre! Slide! Lindo! Slide! Manhoso! Oh! Cabo bonito! E agora? Vamos subir-te lá de cima! Já estou meio perdido! Isto já... A não sei de que é que eu sou! Então, vejamos... Eu tenho de ir para a direita, né? Ok, para a direita! Mas um canto! Para a direita! Eu tinha ideia que era uma porta aqui qualquer que me engajia! Mas posso estar enganado! Posso estar enganado? Sim senhora! Bem, 23 de modo até tive! Ah, cá está a porta! Exatamente! Eu sabia que havia uma porta! Ipsi! Não é para aqui! Jesus! Eu já estive aqui, man! Aham! Então... Oficialmente... Estou perdido! Vou continuar por aqui! A ver se há alguma coisa! Não há nada, pá! Cobreca! Vou tentar, então... Vou tentar, então... Aqui este lado! E desta vez vou mexer para trás para detonar! E aí está! Acho que não era preciso ir para aqui! Acho que não era preciso ir para aqui! Mais um troféu! Não era bem escolher aí também! Mas é sempre bom! Então... Bem... Então... Vamos subir aqui! Sobe lá o Batman! Temos aqui mais... Qualquer coisa para arrebentar! Oi! Então! Que arrebento este! Ah! Também não quer saber! Jesus! Estou mesmo perdido! Então vejamos! Se eu for por aqui, então... E o Camandro... Porquê que eu dividi, carasias? Eu dividi pela direita! Não em frente! Porque em frente foi de onde eu vim, acho eu! A área restrita e tal! Tenho de ir para a direita ou para a esquerda! Mas tenho de ir! Ah! Isto às vezes é um bocado complicado! Oi! Gente, agora não sei o que é que isto fez! Nossa! A mínima ideia é o que é que isto fez! O que é que temos para aqui? Ok! Isto! Ah! Espera! Será que vêm aqui uns night classes? O que é? Estão fixe! Apanha chaval! Oh, Batman! Apanha isso, man! Não! Não apanha! Estou perdido! O Batman anda perdido! E não é por aqui de certezinha! Tem de ir para dentro dos túneis! É isso! Este túnel não... Está mais que visto! Não dá! Siga para vim! Ora! Este túnel... Estão... Pode dizer que me ajude! Eu acho que já estive aqui, mas fã! O túnel do metro, ok! Aqui não há saída! Estou no sítio certo! Mas esta é bosta! Aqui está fechada! Ou não? Não! Está nada! Pá! Eu que sou estúpido! Então... Estamos quase na rua! Hehehehe! Hehehehe! Ok! Não... Era por aqui... Então... Olha! Vou medirar qualquer coisa então! Combate! Hum... Predador! Já tem tudo! O negado não interessa! O core! Assinatura térmica! Hum! Blindagem! Blindagem! Parece-me bem! Blindagem! Isto precisa tentar ser mais comprido! Porque eu estou aqui meio perdido! Isto acontece! As melhores! E eu estou no sítio certo! Penso eu! Está para ouvir a voz! Do Joker! Exatamente! Ah! Olha ali uns caramelos! Vou afiambrar! Oi! Vou afiambrar mas não é por aqui! Estão! Vou fazer isto! Ok! Estão mesmo atrás desta porta! Vocês têm um futuro! Seja com o Joker e vive! Estão mesmo com o Penguin e o Joker! Então o que vai ser? Estou pronto! Sim! Eu também! Ok! Temos armas no caminho! O que? Esperem que nós nos juntarmos com você desarmado? Fala com isso! Ele disse... Tem uma comissão! Não tem um prazer! Bem, gole! Tem um prazer! Escalante! Não tem um prazer! Super! Ah! Ah na boca! Pimba! Jesus Christ! Superstar! Estes são mais importantes, por isso temos problema para estes. Tal! 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 Larga este para a primeira este. Ixi! Alveu uma bordelada! Toma! Ixi! Toma! Ah sacana! Ok, estamos com dois. Ora, vamos fazer então assim. Ah sacana! Ah sacana! Diga-me tudo que você sabe sobre Riddler. Riddler? Sim! Sem problemas! Mas consegui! Ok pessoal, vamos chegar por aqui. Já ficou longo demais este episódio. Eu espero que tenham curtido aqui este final emocionante com muita ação. Para a semana, então, às sextas-feiras, temos aqui, às oito da noite, mais Batman. E para a semana, temos então o episódio número 16. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam de subscrever também o canal e procurar-me no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe. Deixem os vossos comentários, sugestões, vídeos que vocês gostavam de ver aqui no canal. Jogos que vocês gostavam que eu jogasse. E para a semana, temos então mais Batman. CC Kobe, over and out! Fui! Tchau, tchau!